Zumbi Review, esse é um áudio que adiciona esse zoom aqui no Minecraft, inclusive é muito usado na versão de V-Edition, só que é com o famoso Optifine, e vamos conhecer agora como usar esse recurso. Bom, quando você tiver instalado o arquivo, é muito simples, para usar, basta pegar um graveto no Minecraft, é isso, essa é a única regra para você ativar esse recurso. Então segura no graveto, basta você agachar, tá legal, que você vai ter o zoom aplicado, funciona nessa câmera, funciona nessa câmera, e também aqui nessa câmera, que é bem legal para quem grava o Minecraft, tá legal, ter esse zoom assim, muitas pessoas usam, e é uma forma de você ter esse recurso, aqui na versão Bedrock Edition, opa! Bom, mas apesar desse ser um áudio bem popular na comunidade, ele não é tão poderoso assim, ou seja, ele não vai tão longe, por exemplo, vou usar a luneta e vou mirar naquela árvore, vejam que eu consigo alcançar e ver de uma forma bem interessante, já por meio desse recurso, vou me agachar, e o zoom não é tão forte, ou seja, é um áudio que simula o Optifine, só que ele não é tão poderoso. Mas ainda assim, ele pode ser muito útil, e eu acho que a melhor funcionalidade dele é para esse zoom quando você tá olhando de frente, olha só, eu acho bem engraçado, e para quem grava o Minecraft, eu acho bem bacana. Aí claro, é importante falar que você pode editar esse alcance, basta vir em pacote de comportamento, e aqui nele ativado, você vai clicar e pode vir aqui nessa engrenagem, só que ele já tá na opção ultra, no maior alcance. Aqui você pode ativar, tá legal, um alcance reduzido, ou então desativar esse recurso, mas eu vou deixar no ultra, que foi aqui o recurso que eu já exibi.